Essa pessoa vai abrir o jogo com você, mais letras iniciais, o que que essa pessoa vai abrir, o que que essa pessoa vai falar com você? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, traz pra cá a sua energia, eu sou o Cigano Igor. Pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa vai abrir o jogo, vai dizer que te ama, tá? Letra H, letra Z, letra Q, letra M e a letra R, do nome e sobrenome do apelido. Opção 2, o cristal dourado, essa pessoa vai abrir o jogo com você, vai dizer porque que se afastou ou porque que está frio com você. Letra F, letra I, letra E, letra U e a letra L, do nome e sobrenome do apelido. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.